Música Se você tivesse que comprar uma lava-louças que custa o mesmo preço e a mesma máquina, os dois custam R$799. Na loja 1 você pode comprar parcelado em 3 vezes, com juros simples e com 6% de taxa. E na loja 2, parcelado em 5 vezes, mas com juros compostos e com uma taxa de 2%. E qual que você compraria? De opção. Por quê? Porque quanto mais parcela, maior os juros. Eu vou me apertar um pouquinho mais para pagar as 3, mas vale mais a pena começar. Acho que é essa aqui, né? Por quê? Porque eu parcelo em mais vezes e a taxa de juros é menor. Qual que você compraria? Por quê? Porque são menos parcelas. E só por isso? Eu não sei o que é juros simples e o que é isso com falta. Parcelado em 3 vezes. Por quê? Porque o mínimo de... Então, porque o mínimo de parcelas te dá um maior lucro. São duas lojas vendendo o mesmo produto pelo mesmo preço e que faz exatamente a mesma coisa. Só que a loja 1, ela parcela em 3 vezes com juros simples, com 3% de taxa. E a loja 2, parcela 3 vezes com juros compostos, de 3% de taxa também. Simples. Por quê? Eu não tenho a menor ideia do que são juros simples e juros compostos. Então. Eu vou na primeira. Por quê? Porque o juros é simples. Tá bom. O que é isso? Não. Loja 2, parcela em 3 vezes, de juros compostos com taxa de 3%. Qual que valeria mais a pena? Pode chutar. Loja 2. Por quê? Não sei. Me parecia o mais confiável. Ah, na loja 1. Por quê? Não, porque você chutou. Não, vai ser bem. Não, porque tem 4 vezes e aí seria mais barato cada mês. Tá, eu queria ler. Loja 1. Por quê? Porque os juros compostos vão somando já as parcelas que vão sendo acrescentando de valor. Antes de começar a explicar o que são os juros, fizemos um glossário com os termos mais importantes para melhor entendimento. O capital é o dinheiro investido inicialmente para que a compra possa ser realizada. No caso dos juros simples, os juros de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial. Quando vemos T nas fórmulas, queremos dizer sobre o tempo. Este tempo é que a compra será paga. Ou seja, meses, anos ou semanas. Na maioria dos nossos casos, este tempo é considerado meses. Quando vemos a lei Cray, em alguma das fórmulas, queremos dizer sobre a taxa de juros daquele produto. A taxa de juros nada mais é que a porcentagem adicional aplicada em cima da parcela. Ou seja, o quanto será adicionado em cima daquela parcela em modo de porcentagem. Se em alguma fórmula tiver M, nós queremos nos referir à montante. A montante é a soma dos juros com a capital, que dá o resultado que gastaremos no final do tempo. Ou seja, no total. Vamos então entender primeiro como fazer os juros simples. O primeiro passo para o cálculo dos juros simples é transformar a porcentagem em um número dividido por 100. Neste caso, temos que dividir o 3 por 100. E o resultado é 0,03. Para calcular os juros, fazemos a taxa de juros, que é 0,03. Vezes a capital, que é 200. Vezes o tempo, que é 4 meses. No final, isso resultará em 24. Depois, somamos esses juros ao capital e descobrimos o montante total daquele mês. Agora vamos ver sobre os juros compostos. A fórmula dos juros compostos é Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Neste caso, fazemos 1 mais a taxa de juros, que é 0,03, elevado a 4, que é o tempo. O resultado desta conta é multiplicado pela capital, que é 200. O montante final fica de 225. Tchau, tchau! Vamos praticar fazendo alguns exercícios. A pergunta é a seguinte. Quanto rende de juros simples uma capital de R$ 2.500,00 emprestado por 5 meses a taxa de 2% ao mês? A. R$ 150,00. B. R$ 200,00. C. R$ 250,00. D. R$ 300,00. E. R$ 350,00. Valendo a pena lembrar que a porcentagem é um número sobre 100, então na hora de resolver, lembra disso. Se você escolheu a alternativa C, você está correto. Vejamos. A resolução desse problema é fácil. Basta usarmos a fórmula já nos apresentada antes. Essa fórmula é juros é igual ao produto da capital pela taxa e pelo tempo. Assim a gente substitui isso pelas informações dadas. Lembrando que a taxa vira 0,02 porque nos é dado em porcentagem. E a gente faz a conta e vai dar R$ 250,00. E é bom reforçar que esse vai ser os juros, não o valor inteiro que a pessoa vai pagar. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. Assim a resolução desse problema seria R$ 250,00. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. A pessoa vai pagar a capital mais os juros. Obrigado.